Olá, sejam bem-vindos ao curso de AutoCAD Civil 3D. Este curso traz a você as principais ferramentas deste software para trabalhar na área de infraestrutura. Os objetos que serão aprendidos são superfícies e alinhamentos, perfis e seções transversais, além de assemblies e corredores. Com certeza, estas ferramentas trarão muita produtividade para a sua empresa nos mais diversos ramos da engenharia civil. Em nosso primeiro módulo, conheceremos a intérface do AutoCAD Civil 3D. É neste momento em que aprenderemos quais são as diferenças que este software trouxe para a plataforma AutoCAD. O que nós vamos aprender basicamente é a Tool Space, que é uma novidade do Civil 3D, as Contextual Tab, que me relacionam uma aba exclusiva para cada objeto, além de aprender a ajustar o nosso sistema de coordenadas a fim de buscar maiores precisões em desenhos georreferenciados. Para tornar esta aula de georreferenciamento mais interessante, utilizaremos a ferramenta de importação para o Civil 3D de objetos do Google Earth. Já em nosso segundo módulo, nós aprenderemos a trabalhar com o objeto Surface, que nada mais é do que uma superfície. A superfície é um objeto tridimensional que representa o nosso terreno, e esse terreno pode ser obtido através de cartas topográficas, medições em campo ou importação de dados de satélite. Para melhor visualizá-lo, aprenderemos a trocar os estilos, que, por exemplo, essa forma colorida que está sendo mostrada para vocês é um tipo de estilo, e aprenderemos comandos como o Shade, que me fornece uma forma tridimensional de trabalhar, e, agregado a outros comandos de visualização, podem me dar uma visualização melhor do meu terreno e do meu objeto, fazendo com que a análise seja muito mais elaborada. No módulo 3, será apresentado o objeto Alinhamento, que é uma linha que vai representar um eixo de estrada ou um canal de um rio, por exemplo, e que, se bem aplicado numa superfície, pode fornecer para nós perfis e vistas de seções. Além disso, um alinhamento é um objeto essencial na hora de modelarmos um corredor. No módulo 4 deste curso, conheceremos o objeto Profile, que é uma aplicação direta de um alinhamento numa superfície, e que me fornece um gráfico, como o mostrado aqui no meu canto direito, que eu estou melhorando a visualização agora. Este gráfico me fornece uma vista longitudinal de onde está passando o meu alinhamento. Então, o meu alinhamento passa por um local, que, se eu for analisar o terreno, ele tem mais ou menos essas características. Esse objeto é de extrema importância quando você quer modelar algum projeto naquela área, por exemplo, envolvendo estradas. Você precisa saber como é o perfil do terreno para poder trabalhar com ele. Além disso, é um objeto extremamente essencial para a modelagem de corredores. Outro objeto interessante também que o Civil 3D me fornece será apresentado no nosso módulo 6, que são as Section Views. As Section Views são vistas de seções transversais, obtidas a partir da aplicação de sample lines em alinhamentos e superfícies. As minhas Section Views estão aqui no canto, onde eu posso visualizar cada seçãozinha escolhida. Este tipo de objeto me fornece importantes características do terreno e me faz tomar determinadas decisões na hora de elaborar certos projetos naquela área. No nosso último módulo, o módulo 6, nós vamos aprender a criar este objeto, que é o famoso corredor do Civil 3D, que é um objeto que reúne as informações aprendidas durante todo o curso. Alinhamentos, perfis, assembly. E ele pode representar, por exemplo, como está sendo mostrado, o eixo de uma estrada. Mas esta não é a sua única utilização. Ele pode representar muito bem um canal, por exemplo. E ele pode representar muito bem um canal,